É uma verdadeira faxina, é a Operação Limpa Pátio Chevrolet. Exato, a primeira Operação Limpa Pátio do Milênio, é a Copa Polé Veículo. E é claro, se você está querendo comprar o seu carro, já vai escolhendo, vamos começar falando até desse Corsa. Exato, Corsa Wind 5 portas, vamos manter a taxa de 0.99 até domingo, para você, Banco GM, taxa de 0.99, Corsa Wind 5 portas. E o carro da Chevrolet que você precisa, você tem, lembrando que aqui você também vem comprar o seu Celta, o carro sob medida para você, você quer Corsa Sedan. Não, você falou para mim que com toda essa mudança, essa loucura de mercado, você ainda vai diminuir os números aqui. Exato, Corsa Wind, Sedan, 8 volvos aqui na Guaporé, a partir de R$ 16.700, gente, R$ 16.700. Se você estava marcando o governo até agora, é agora. Essa Operação Limpa Pátio é para esvaziar tudo com aquele preço que você está afim de pagar. Vai trazer seu carro com parte de pagamento, venha conhecer a Tracker 4x4, linda, o Jeep que você tem. Agora, esse carro é a Raza Quarteirão, não é não? Exato, essa é a Zafira 2.08 válvulas. Deixa eu abrir aqui a porta. Vai namorando, porque realmente é o carro para você, que gosta realmente de um carro espaçoso como esse. Vamos lá. Exato, esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, freio a disco nas quatro rodas e a única van com sete lugares. São cinco lugares e ainda tem mais esses dois aqui atrás, opcionais. Exatamente, esse é um carro fantástico. Agora, eu quero que além de ser um Limpa Pátio, eu quero que veja estourar a boca do balão preço. Olha, esse carro, a partir de R$ 37.990, a pronta entrega vem para cá, que tem várias cores. Bom, e é Guaporé, né? É Guaporé, essa movimentação, essas vendas disparadas, porque eles querem realmente fechar negócio com você. O horário de funcionamento? Olha, de segunda a sexta, das oito às dezenove, e sábado e domingo, das nove às dezoito, Operação Limpa Pátio, aqui na Guaporé. Alameda Dino Goianó. 266 Campos Elis, no centro de São Paulo. É só ligar. 3226-6777. O seu Chevrolet onde está? Na Guaporé, a melhor em Chevrolet. Todo mundo te esperando, Operação Limpa Pátio. Vem. Vem.